Estou juntamente com a Comissão de Cultura e Esportes, juntamente com o vereador Carlinhos de Oliveira e também Pedro de Sampaio, fazendo essa obra aqui, que é subsidiada pelo governo federal, governo estadual e também contrapartido do governo municipal. Um espaço muito lindo, maravilhoso, uma ficha de ecologismo com qualidade internacional. O que eu não planto, já logo, logo será entregue à comunidade. Depois, é claro, vamos estar novamente aí tomando a frente para verificar como estão sendo realizadas as atividades, para fomentar realmente os nossos esportes na cidade de Cascavel, trabalho muito legal. Nós vamos aqui, uma aqui bancada extremamente de qualidade, uma pista extremamente emborrachada, que veio da Alemanha, com qualidade 100%. Vários espaços, onde haverá espaço para academia, espaços também para os esportes, o taekwondo e tudo mais e os demais. Então, vamos lá, vamos verificando que esses espaços estão ficando super lindos aqui em Cascavel. Essa pista, com certeza, vai atender muito a comunidade de atletismo e toda a comunidade esportiva também, da cidade de Cascavel. Beleza?